Olá amigos do programa Estúdio Fina, eu sou Tamara Oliveira e vamos conhecer as mais belas noivas da semana de Silmar Oliveira. I wear my heart up on my sleeve, like a big deal, and there's no stopping us right now, I feel so close to you right now. I wear my heart up on my sleeve, like a big deal, and there's no stopping us right now, I feel so close to you right now, I feel so close to you right now. Just a little bit, oh, just a little bit. Ellen, nove anos de uma história super bacana e gostaria de saber como é que foi passar o dia com a Silmar Oliveira. Foi muito bom, todos os tratamentos que eu fiz me ajudavam muito, foi muito bom, muito bacana. Usando um belo vestido trabalhado no merengue, aplicado de lindas rendas, um corpete todo trabalhado, aplicado com cristais, valorizando bem a cintura. O trançado nas costas dá um detalhe super bacana juntamente com o véu longo. Já no belo cabelo, jogamos de lado, fizemos uns cachos, colocamos o cristal para valorizar juntamente o brinco e a peça que está dando um destaque muito bonito. O belíssimo buquê tradicional foi feito de rosas vermelhas. O gipso dá um detalhe super bacana e uma quebra no todo vermelho. Já na belíssima make, usamos os cílios postiço, esfumaçamos de preto, usamos o tom bronze para realçar o olhar. Na boca, o rosa fechou com chave de ouro. Oh, somewhere over the rainbow. Hoje eu estou com a Tatiana, tem uma história linda, são sete anos de namoro e hoje uma preparação especial. Sua cerimônia vai ser às 11 horas da manhã. Bom Tamara, eu sempre quis casar às 11 horas da manhã, eu acho que é muito bacana, a luz do dia, eu acho que faz toda a diferença. Como é que foi o processo de escolha do seu vestido? Eu já conheci o trabalho de Silmara, equipe fantástica, a gente pode vir, confiar, a equipe trabalha muito bem, gostei muito. De acordo com o horário, um belo vestido trabalhado na musseline de seda, num corte mais justo, aplicado de rendas com bordados na seda, está dando um destaque muito bonito e um decote super bacana, valorizando bem o corpo dela. Já no belo cabelo, trabalhado com cachos, de onda clean, usamos a bela orquídea, que é super chique e usado para os casamentos mais luxuosos, orquídea branca. Para compor o look, o brinco de Madre Pérola, juntamente com o anel. Já na bela make, esfumaçamos de preto, usamos um tom marrom, os cílios postiços para realçar o olhar e o tom nude, que está super em alta. E um belíssimo sapato de microcristais, dando um destaque muito bonito, juntamente, combinando com seu vestido de noiva. Ela está maravilhosa! I love to be with you, but now I'm leaving. Paula, queria saber, são 12 anos de uma história super bacana. Eu conheci o Josué através da minha tia, que dava aula para ele de química, e falou de mim para ele, foi aonde que tudo começou. Ela mostrou para ele uma foto minha, ele ficou muito interessado, desde então a gente se encontrou e está junto até hoje. Vestida com um luxuoso vestido, são as pérolas, alta tendência para 2013 e 2014. A saia toda em tule, dando um destaque muito bonito ao merengue. Para valorizar bem a cintura, uma faixa, trabalhada com cristais e juntamente com as Madre Pérola. Já no belíssimo coque trabalhado, usamos o véu longo, que foi um véu duplo, super bacana. Usamos o liso e o trabalhado com pérola também. E já na linda make, os cílios postiços, esfumaçamos com o tom preto, o nude e jogamos um pouquinho de dourado para realçar o olhar. E o belíssimo buquê de rosas vermelhas para manter o estilo tradicional. Let me know, you're in over your head. Let me know, if you don't, I just might lose control. So come on, baby, just let me know. It takes some time, to know exactly what you're looking for. And when you find the right connection, then you'll know for sure. Let me know, you're in over your head. Let me know, if you don't, I just might lose control. So come on, baby, just let me know. Don't be shy, you're just no good at holding down on me. Eye to eye, no need for promises or guarantees. Why is that too high? Don't you know that I'll be on your side? Let me know, you're in over your head. Let me know, if you don't, I just might lose control. So come on, baby, just let me know. E agora eu te convido para ficar assistindo de pertinho a festa super animada do casal Paula e Josué. Eu estou aqui com o Rausto da Luz e Arte Fotografia que está registrando todo esse momento especial dos noivos. Eu queria saber qual que é o valor que tem para os noivos esse momento tão importante. Olha, Tamara, na realidade a fotografia é o que vai ficar de tudo que eles prepararam. Então eu, para mim, a fotografia, além do valor histórico, ela vai fazer com que os noivos guardem tudo. Decoração, vestido, maquiagem, cabelo e todos os convidados para o resto da vida. Acho que o valor é muito grande. As noivas que quiserem conhecer o seu trabalho, como que elas fazem? Tem algum contato, um endereço? Tem o site que é www.estudioluziarte.com.br e tem o telefone 32316539. Para você que vai casar e quer ficar por dentro das noivas que casaram, pode acessar o site dele e conferir todas as fotos belíssimas dele. A expectativa do grão final, do momento super bacana, especial, como a data de hoje, surpreendeu você ou saiu como esperado? É, saiu como esperado, apesar do nervosismo, né? Mas correu tudo certo. E a noiva, o que você achou da produção? A noiva ficou linda, né? Ficou maravilhosa a noiva. Está sendo, assim, o dia mais especial da minha vida e eu acho que dele também. E, assim, ter ido lá na Silmara e todo mundo está contribuindo aqui, está tudo sendo perfeito para mim. Está sendo o dia mais feliz da minha vida. Eu estou aqui na festa, que está super vadalada, com o Júnior, ele que está frequentando várias festas da sua site. Gostaria de saber com você, que está por dentro das tendências, das novas coleções, gostaria de saber com você o que você achou da produção da Paula, que Silmara Oliveira preparou com todo carinho. Como sempre, Silmara Oliveira dando um show com toda a equipe dela. A noiva ficou fantástica, um noivo fantástico. Cada detalhe foi preparado com o máximo carinho para os noivos, não só da cerimônia, como da festa também. E, principalmente, a noiva, que está linda, linda, linda. Eu estou realizando um sonho, toda mulher deseja ter, de casar na igreja, tudo conforme o combinado. E está todo mundo muito feliz. Eu estou aqui com a Cleice, ela que participou da construção do sonho dos noivos. Conta para nós, como é que foi um pouquinho disso? É um prazer estar presente aqui, compartilhar esse momento com eles. Além de tudo, eu pude fazer o projeto da casa deles com muito carinho. Espero que eles gostem. Está dando tudo certo. E aguardar agora o resultado final. Célia, é a mãe da Paula. Como que está o coração nesse momento? E queria que você mandasse uma mensagem para o casal. Não, meu coração batendo muito, muito feliz por ter realizado o sonho da minha filha. E desejo para ela, para o Josué, muitos anos de vida, saúde, felicidade. Que ele seja muito feliz, porque foi um sonho que ela realizou na vida dela. A Zélia é a mãe do noivo. Conta para a gente como é que está o coração e manda uma mensagem especial para o casal maravilhoso. Meu coração está pequenininho mesmo, mas estou muito alegre, porque estou muito feliz, porque eu gosto muito da Paula, sabe? E eu desejo toda a felicidade do mundo dos dois. Ele é um filho maravilhoso, sabe? E tudo de bom para eles dois. Que seja muito feliz, né? E é isso aí. E semana que vem tem mais novidades para vocês. Fique ligado que tem mais noivas de Silmara Oliveira. Que coisa tem maisye the same? E... Que coisa tem mais novas. E aí E aí Tchau.